Voltamos a apresentar Pandeirada De volta com o terceiro bloco do nosso programa Não vamos perder tempo não, pessoal Vamos correr Porque a gente tem bastante coisa pra... Pra falar E nós vamos agora com novidades Nós vamos com estreias Nós vamos com inaugurações de campeonato Começando com... Começando não Falando Dextreme E Essa trilha vai tocar bastante É legal pra caramba Arábia Saudita, etapa do deserto Só pra explicar, pessoal O Xtreme E é categoria elétrica, tá? Mas a gente vai usar essa trilha assim mesmo Diga, Eric A pergunta que eu tava pensando aqui Quando foi a última vez Que nós falamos de uma categoria pela primeira vez? Com a Fórmula E Isso foi em 2014 2014 Fica aí o nosso... O pensamento pra você que tá ouvindo o programa, né? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Fica aí a reflexão pra você aí Não jogar a sua vida fora Vamos botar pro programa Vamos lá, pessoal Por quê? Porque a gente tem que falar da etapa da Arábia Saudita A etapa do deserto, né? Como foi intitulada Estreia da categoria Um poeirão danado Um calor danado Uma ventania danada Mais uma corrida Um fim de semana muito bacana Principalmente se tratando de... De categorias que estreiam, né? Então sempre tem um ajuste aqui Outro ajuste ali Mas no final saldo Muito positivo E vitória da RXR Com o Johan Christopherson e Molly Taylor Que venceram Aliás, eu falei no vídeo da Xtreme E pra mim essa é a dupla favorita ao título E Eric Von Draxler Não decepcionaram Só pela zoeira Vamos fazer aqui o nosso placar Tá aqui Rosberg e o Remington zero Chupa Remington Chupa vegano Pois é A maldade com os veganos Não me responsabiliza por processos Só um parênteses O pessoal fica pegando no pé do Remington Porque ele faz... É... Tudo é... Blá, 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 blá E é vegano, né? Aí o pessoal quando quer cutucar Cutuca isso Né? Achem outros motivos O cara é um gênio E... Tem outra coisa O Loeb ganhou a semifinal, tá? Então, ruim ele não tá Apesar que fez o que... O que ganhou a semifinal Foi o... A RXR Na semifinal É, o... O Loeb... Eu sei que o Loeb Tem os... O fundo É O Loeb Já tá no segundo Na classificação Na classificação do campeonato Ele tá em segundo Ou seja Vai pra briga É claro Mesmo eu ter Torcido contra, né? Porque eu tô na... Do que ele fez Com o Daniel Helena, né? Loeb Não precisava Fecha correção O Loeb O Loeb fez a pole só É Isso Exato Alguma coisa ele liderou Ele fez a pole E ganhou 12 pontos Por isso Bom, né? Claro Entre os dois Carlos Martins Outra dupla Que eu acho que vai brigar Pelo título Timmy Hansen E Kate Munnings Andou muito A Kate andou Muito Principalmente na corrida maluca Graças a ela A Andretti A Andretti foi pra final E ela descontou Tudo bem A Molly Taylor Depois que o Que o Christopherson Abriu trinta e tantos segundos Pro pessoal todo A Molly Taylor Só teve o trabalho De levar o carro Pra casa Mas A Kate Munnings Andou bem Na final Foi muito bem Na 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 corrida maluca E é um Dos grandes destaques Também Dessa primeira etapa Carlos Sim Um excelente Destaque E sabe o que é o mais Engraçado Refrente a dupla Da Da Rosberg Team Hum Sabe como é que eles foram Contratados Hum DM no Instagram Sim Chegou assim Tipo Uma mensagem Chegou assim Ah, deixa eu ver Que tem alguma mensagem Oi, tudo bem? Topa correr pra mim? Aí clica lá pra ver Nico Rosberg Tipo Oi Aí você vê Tipo É o Zuzinho Cara É ele mesmo Cara Aí tipo Beleza Topo E uma coisa Que eu tava falando Com o Eric Na quinta-feira Na live Que a gente fez Prevendo Um pouco O que a gente imaginava Que pudesse acontecer Nessa Nesse fim de semana A maioria das duplas Foram confirmadas Com muita afinidade Você vê Principalmente Os pilotos Que são os mais conhecidos Do que as Do que as meninas Eles estão dando Todo apoio pra elas Sim Então isso é muito bacana Ô Rodrigo Só pra constar aqui Só pra confirmar aqui É... Como é que ficou a final? É misto a corrida? Não Primeiro foram os homens Que correram E depois foram as mulheres Mas ao que parece Não é obrigatório Porque na semifinal Porque Não é obrigatório Porque no shootout Nós tivemos um Um acidente Do Caio Leduck Que aliás Já destruiu dois carros Da Ganassi Para bônus E Ele deu uma porrada Na Na Cláudia Na Na Cláudia Hurtigan Ele perdeu o controle Na curva E chapou o carro Em cima dela Então quer dizer Gêneros diferentes Correndo a A etapa Então muito provavelmente Não é uma coisa Obrigatória Na final Coincidiu De De ser Na semifinal também Os três Os três pilotos Correram juntos O Christopherson O Loeb E o Carlos Sainz E depois ficou Pra vez das meninas Correr Foi quando O Carlos Sainz Acabou eliminado E parando na quarta posição Do Da etapa Gostei demais Gostei do carro Não é um carrinho silencioso Carlos Martins Não é um carro fácil De pilotar Visto as batidas Que a gente teve As duas capotagens Um pouco mais sérias Mas ficaram só no susto Não é uma coisa fácil não 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 é Nem um pouco Cara As bancas Que aconteceram A Hurt Gain Cara Carro capotando Troleocento Às vezes Meu Deu ruim Não deu não Saiu inteira Saiu bala Interassa do carro Deu ruim pro carro Deu ruim pro carro Ela saiu inteira Isso já é ótimo também É mas foi pior Pro lado da Da veloz A capotada Do Sarrazan A equipe Nem correu A A etapa do Shootout Sim Foi mais complicado Bom Christopherson e Taylor Lideram com 35 pontos Loeb e Gutierrez Com 30 pontos Hansen e Mannings 28 A próxima etapa É em Dakar É a etapa do Oceano Nos dias 29 e 30 de Maior Mais alguma coisa Dexrimi Se vocês queriam falar Uma coisa muito importante Aqui também Pra as pessoas Que acompanhar O O Canal do Youtube Deles Youtube Com barra Extreme E live Né É Transmitiu ao vivo Os qualifais E as semifinais Sim Não vi nada Do shootout Aqui Mas tipo As duas As duas Classificações E o Sport TV E Fox Sports Estão transmitindo A categoria Quem tá transmitindo? Sport TV E a Fox Sports E Fox Sports Interessantíssimo Isso Duas TVs Por assinatura Transmitindo Muito positivo Assim Das pilotos Pilotas Como queira dizer Dentre elas A que mais assim É descontraída E que Era inesperado Ela estar com Uma das pilotas A Jean-Paulo Lisonca Que é uma pilota Totalmente Conhecida E cara Ela até que Andou bem Viu Sim Eu tô vendo aqui O vídeo Do acidente Da Cláudia Hitch E ela acabou Tando sozinha Foi feio Ah que ali Cara Quando você pega Banco de areia Você vira passageiro Não E assim Dependendo do ângulo E assim Que ótimo Que ótimo Que assim É mais uma postulante Que ela tava de polícia Com certeza Ela tá elegível Alguma forma de polícia Porque Mãe do céu Foi uma capotada Muito Foi uma capotada Foi a do Sarrazan Também foi bem feia Mas felizmente Só ficaram nos sustos Essas duas Então Agora é só aguardar 29 e 30 de maio Pra gente ver Como vai ser lá No Senegal Em Dakar Na beira do Lago Rosa Oh maravilha De cenário Sim queridos ouvintes É o mesmo cenário Onde se encerrava O Rali Dakar Vai Encerrar A Xtreme Na sua segunda etapa No Senegal Vamos lá O tema Oi O tema Do 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 Senegal Era A Poluição Poluição nas praias Lembrei Isso O deles é Poluição nas praias Vamos precisar mais Então agora Pessoal Tem dois assuntos Pra gente falar Nós vamos falar rapidinho No Sexta Marcha Então O Ressumo do esporte A motor Em Sexta Marcha Sexta Marcha Tem dois Assuntos principais Pra gente falar O primeiro deles Tem a ver com moto Então Vamos de notícias Do motociclismo Com a MXGP Que pela terceira vez No ano Adiou o seu início Agora eles adiaram Bastante mesmo Era pra ter começado Esse fim de semana No Oman Na capital Muscat Só que Não começou Já tinha sido Adiado O campeonato Ia começar Na Inglaterra Aí mudou Pra Holanda Aí depois Mudou Pro Oman E mudou Pela terceira vez Agora vai começar Só no dia 13 de junho Lá Em Orlyonok Ah pessoal Mas não ia ter Uma etapa Em Igora Ia ter Não vai ter mais A boa notícia Dessas mudanças Todas É a volta Do GP da Inglaterra Da Grã-Bretanha Em Matterley Basin Que Tava fora Dos calendários Anteriores A França Que tem a sua pista Sandin Dandeli Não tá confirmada Mas o país Tá confirmado A Itália Que teria Em Imola A Corrida Das Nações Não vai ter mais Vai ser Em Mantova Só que Na temporada Vão ter Três provas Na Itália Maggiore Iola Sardo Na Sardenha E Pietra Murata Que é o GP De Trentino A etapa Chinesa Deu adeus A Qualquer chance De também De sediar Tava Uma possibilidade De ser Na pista Que tem dentro Do complexo De Xangai Não vai ser Mais Como eu falei Igora Drive Também não vai ter As duas Provas Da Indonésia Jakarta E Semarang As duas Caíram Mas mantém As Provas No país Só que Vai ser Em Borobudur E Bali Bali Vai encerrar Inclusive A temporada Dia 5 De Dezembro A Argentina Que tava pra ter A sua etapa Em Neuquen Não tem por enquanto Confirmado Algumas fontes Citam Que pode ser No Circuito de moto Que tem dentro Do complexo De San Juan Vilicum Mas é só Boataria Não tem nada Confirmado É capaz De ser Em Neuquen Mas Ainda tá pra ser Confirmado Também Uma localidade Vai ser confirmada A boa notícia É a dobradinha Suécia Finlândia Essa tá mantida 15 e 22 de agosto O Devala Na Suécia E Kimi Ring Na Finlândia Assim junto Todo o complexo Onde vai ter a pista De moto Também Então O campeonato Só vai começar Dia 13 de Junho Na Rússia Vamos agora Falar De outra categoria Que começou Nesse fim de semana Porque a Super Fórmula Começou em Fuji Uma corrida Totalmente Assim É Foi aquela Corrida Decepção Porque Ela não foi ruim Foi muito boa Só que todo o tempo O pessoal ficou esperando a chuva Todo o tempo O pessoal ficou esperando a chuva Não caiu uma gota Aquela meia dúzia de gota Aquela chuva molha trouxa Como a gente costuma zoar Mas insuficiente Para mudar qualquer rumo De prova E a vitória Ficou com Tomoki Nojiri Com Toshiki Oyu Completando a menos de Meio segundo Do primeiro colocado Nirei Fukuzumi Foi o terceiro colocado Como a gente sempre fala Quando tem mulher participando Nessas categorias A gente sempre fala A Tatiana Calderon Chegou na décima Terceira Posição A próxima etapa Segunda do campeonato É em Suzuka No dia 25 de abril Carlos Eric Eu não veria o porquê Ter iniciado ainda Super Fórmula Uma vez que o Japão Também está No mesmo patamar O Japão Não está tão assim Não está mais O lanche controlado Mas já teve Em situação melhor Está sossegado Mas já teve Em situação melhor O que surpreende Eric Não E aí você vai Concordar comigo O que surpreende Porque a Austrália Está controlado Não Mas o Rodrigo Era só Mas assim Eu não sei Como é que está Por exemplo A questão de público Lá no Super Fórmula Tanto é Por exemplo A fim de comparação A fim de comparação As Olimpíadas Em Tóquio Não vai ter público Público de fora Japoneses Vão poder ir Não Sem público Portão fechado A última informação Que o COI passou É que japoneses Residentes no Japão Podem ir Não vai aceitar Voos de fora Público de outros países Não vão poder E nem ajudantes De fora Voluntários Vão ser só japoneses Que vão estar Envolvidos nisso Foi a última atualização Do COI Pode ser Que tenha mudado Com os recentes Acontecimentos Mas A última posição Do COI Era só Para o público De outros países Tanto que A primeira Ministra lá do Japão Sei lá o que Do Japão Estava se lamentando Nas redes sociais Que não vai poder Receber Os torcedores De outros países Mas é um momento Que todos Têm que compreender Blá, 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 blá Mas isso também Não vai ao caso Porque a gente Não trata de Olimpíada Isso aí Fica para o surto olímpico Que aliás Sigam pessoal O surto olímpico É o melhor Resumo olímpico Que existe No mundo Da Internet Deixa eu ver O tempo Do bloco Vamos fazer o seguinte Povo Vamos para o intervalo A gente vai para a pausa Não vai ter momentos hoje Hoje a gente vai ser Só de personagens Então A gente já volta A gente vai ter um momento 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 A gente vai ter um momento